A posse do novo vereador do SDD, Partido da Solidariedade, deve acontecer somente na próxima segunda-feira. Mas Pedro Fernandes já comemora a oportunidade de ser novamente um representante do povo. Aos 47 anos, o zelador que usa uma bicicleta para chegar ao novo local de trabalho passa a substituir o agora ex-vereador Giovanni Alencar, que assume a direção do DETRAN. Hoje eu tenho trabalhado nesse projeto, estou sendo chamado a partir de segunda-feira. Quando foi empossado, dá atividade aos trabalhos. O que? Percorrer toda a Teresina, a zona rural, trabalhar em cima de que? Indicativo de projeto, trabalhar em cima de projeto de leito médio, ajudar, aprovar e fiscalizar. Pelos corredores da Câmara, a receptividade ao novo integrante da casa foi intensa. Os colegas se dizem felizes com a conquista de Pedro. Ele é uma pessoa que foi iluminada por Deus, ele está aqui, ele vai assumir, mas com garra. Que ele foi escolhido, não foi só pelo vereador que vai botar ele no lugar, mas que foi por Deus também, né? É um presente que nós estamos recebendo aqui e eu pedi ele já vem naquela base pobre do interior. Essa é a segunda vez que Pedro Fernandes ocupa uma vaga na Câmara Municipal de Teresina. No ano de 2011, também como suplente, se tornou vereador, mas o mandato durou pouco tempo, apenas dois meses. Agora, o homem simples e querido pelos amigos tem a chance de recomeçar. O momento agora que Deus está dando essa oportunidade e o partido é trabalhar, é percorrer Teresina. Eu agradeço de coração todas aquelas pessoas que obteve que depositaram nas urnas 3.146 votos.